E aí galerinha, tudo bem com vocês? Mais um vídeo começando aqui no canal Matheus Gamer 15 trazendo pra vocês gameplay de um jogo que vai ser lançado aí pro PS4, no PS5, no PC também se eu não me engano vai ter aí também pro Xbox também, tá? O nome desse jogo é o DKO Divinity Knockout esse jogo aqui nada mais é do que um Smash Bros. aí meio parecido aí com o Multiverso, meio parecido com o Brawlhalla e aí eu vou analisar hoje, eu vou jogar aqui algumas partidas pra saber se o jogo tá valendo a pena jogar, como que tá o jogo, tá bom? Antes de começar o vídeo eu te peço que se você gosta desse vídeo você deixe aí o seu like, se inscreva no canal pra ajudar Bom, como vocês podem ver, essa aí é a tela inicial, né? Logo, logo, em breve vai ter um passe aí de evento porque o jogo ele tá com um acesso antecipado aqui então eles não colocaram ainda o passe você tem aqui todos os personagens que são personagens inspirados aí nos deuses na mitologia aí dos deuses, né? Olha só tem vários personagens e cada personagem tem uma dificuldade aí de 3 estrelas vou mostrar pra vocês, olha só tem a Amatera Su, tem Atena, tem Hércules, tem esse aqui que tá bloqueado e Zanami, tem Rei Arthur, tem Irmi, tem Thor, tem Thanos, tem Susano e tem Sunna eu acredito que em breve sim eles vão lançar mais heróis, mais personagens pra você jogar esses aqui estão liberados comigo, não tem passe ainda temos aqui o perfil, né? Do jogador e temos aqui a loja aqui que você vai poder comprar aqui skins aqui e personalizar os seus heróis olha só, tem várias skins legais aqui maneiras aqui pra vocês irem personalizando o herói de vocês do jeito que vocês quiserem, tá? vamos dar uma olhadinha aqui no... nos tipos de jogos aqui tem o modo arcade, né? Que são 3 e 3 cada equipe com 3 jogadores tem o modo quebra-pau que também que esse eu não joguei que tá bloqueado pra mim tem o modo duelo, tá? Que são esses aqui vocês podem vir aqui também no treino, tem um treinamento tem o modo cooperativo que vocês podem aí tá... é... praticando e tem aqui partidas personalizadas, né? que você pode criar aí uma partida personalizada pra você jogar aí com seus amigos vamos nesse modo arcade mesmo porque eu vou entrar numa partida só pra eu mostrar pra vocês como que funciona a dinâmica do game aqui você pode escolher aí o seu personagem, né? pra entrar na partida vamos... é... cada personagem tem a dificuldade de 3 estrelas pra jogar com ele mas eu gosto muito de jogar com a antena embora, né? tenha uma certa dificuldade de jogar com ela eu joguei umas partidas com ela e ganhei então vamos ver se... se vai dar sorte com ela também bom, qual que é a dinâmica aqui? a gente tem que empurrar os inimigos pra fora desse mapa aqui, ó tá? aqui eu tenho as minhas habilidades, ó ó, vou dar um... ó lá, a gente tem que fazer isso, ó e cada vez que a gente bate nos inimigos, ó a gente... é... fica mais fácil da gente empurrar eles pra fora da plataforma tá? ó aqui, ó eu tenho essas habilidades aqui, ó tá? e o mapa, ele vai tipo que mudando ele vai... meio que... levantando... essas... ó lá, empurrei... não, quase que eu consigo empurrar eles ó, ele vai aqui meio que subindo essas paredes assim você tem que se esquivar porque senão você vai tomar dano também ó, vou empurrar esse carinha aqui, ó cadê? ai, empurrei ele deixa eu tentar aqui empurrar ele... ai, ai ó, você tem que tomar cuidado porque quando você toma dano você fica mais frágil em empurrar ele a equipe tem que marcar, é... 7 kills derrubados da plataforma ganha vou derrubar esse carinha aqui, olha só, pronto, marquei, derrubei ele boa essa aqui também tá indo também, tchau 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 pra você, ai derrubaram aí você... tem um tempinho que você volta, né, pra partida de novo tem a ult dele aqui, ó que você pode carregar tchau tchau, tchau volta não, volta não ai boa boa, tchau pra você também deixa eu caçar aqui, aqui ai, caramba, 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 os ult dele ai, morri ele lutou o ult dele e acabou me empurrando pra fora tchau tchau boa boa aí tem um seguido boa aí ganhamos, fizemos 8 derrubadas, né aí ganhamos são... tem outra rodada aqui aí aqui tem uma votação pra você poder escolher o mapa que você quer vamos nesse aqui, ó mas aí ele... ele seleciona quem votou, né, quem teve mais votos ele seleciona o mapa vamos lá, vamos pegar aqui ai tchau tchau tchau, vai volta não, volta não tchau ai, caramba, que isso não volta tchau tchau, pra você também volta não, volta não tchau vai, cai, 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 cai boa consegui pra você também, tchau tchau boa essa é a minha ult, olha só vou empurrar essa tchau no triângulo você pode é... empurrar eles mais forte, ó o triângulo ele meio que joga eles, ó ó ai ai não, 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 volta, volta, volta beleza, tamo ganhando ainda, tamo na vantagem aqui tchau tchau pra você também cai tchau tchau ai caramba o mapa ele... como ele vai mudando então você tem que tomar cuidado com ele também porque ele também pode te matar, ó você pode ser derrubado tchau pra você, você vai cair você vai cair, não volta ai tchau ai 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 tá a gente tá na frente tamo com seis eles tão com cinco boa escorrei outro ai vitória ganhamos o jogo é muito frenético muito bom mesmo eu gostei bastante achei melhor do que o multiversos achei melhor do que o Brawlhalla é um jogo assim bem bacana pra jogar com os amigos vamos aqui nesse aqui do knockout esse mapa aqui ele meio que tem essa pedra né que rola e ai você tem que estar escapando dele embora que ele também vai modificando tchau meu filho eu preciso ó essa porcentagem que tem na na cabeça dos heróis é a porcentagem de dano que ele já recebeu já então a porcentagem for maior fica mais fácil de empurrar eles pra fora ó lá tá com 84 vou tentar empurrar ele que isso olha lá tá com 144 vai 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 tchau tchau cai cai ai boa consegui ai ai não não boa quase tamo com 3 3x0 agora faz minha ult boa minha ult ai nossa bicho jogou jogou pra muito longe isso tá bom marcaram pelo menos uma tá 5x1 então a gente tá ganhando vou empurrar esse carinha aqui morre boa tchau você também isso ai boa tchau boa dei uma nele aqui agora eu vou tchau pra você também tchau 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 não vai embora tchau ai a pedra mas beleza ganhamos é isso o jogo praticamente é isso ele é bem divertido mesmo é bem colorido ele é umas cores muito muito bacana e a medida que você for aí jogando as partidas ganhando claro vocês vão aí né subindo ganhando XP vão ganhando bônus de de vitória e vocês vão aí podendo melhorar aí os seus seus personagens olha só ele tem um aumento de nível aí do personagem isso é bem bacana tá beleza vou jogar agora com esse carinha aqui com Hércules bora lá vamos lá tem que empurrar esse carinha lá tchau não foi boa consegui conseguiram lá empurrar o outro lá tchau pra você também fica aí tchau 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 opa esse carinha tem uma habilidade muito boa esse aí já era já esse aí já era esse aí já era lá boa esse aqui também ai mas tá acontecendo muitas coisas aqui velho ai tchau pra você vai 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 não deixa não deixa não ficar e lá também já era já boa bom falta só mais um só para a gente conseguir vencer só a gente derrubar mais um só tchau morre ai que isso lembrando você pode dar soco no ar também ó se estarem se estiver no ar também pode subir e eu preciso derrubar isso aqui velho E aí, essa é a minha ult. Utei. Cadê ele? Foi. Boa! Conseguimos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai. Nossa, eu Utei a habilidade aqui e não fiz praticamente nada. Ai, que isso? Consegui? Nossa, aqui tem umas flechas que sobe, velho. Eu tenho que tomar cuidado com isso aqui. Boa! Consegui. Ah, essa habilidade é muito boa pra empurrar os outros mesmo, cara. Essa aqui já é feita pra isso, já. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Tchau pra você também. Já era. Cai, cai. Cai. Ai, que droga. Agora, você vai cair agora. Cadê? Boa! Não, 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 não. Volta não. Ah, caramba. Eu vou focar nessa aqui. Tchau. Agora tu cai. Agora tu cai. Cai. Ai, que droga, meu. Ele focou muito em mim, velho. Mas ele tava com muita porcentagem de dano. Esse aqui também, ó. Esse aqui tá fácil já. Olha lá. Já era, já. Quer ver? Boa! 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 É, sério? É, praticamente o T, mas não fiz nada. Tchau. Morre, 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 morre. Deixa não, deixa não. Lá tá fácil, tá fácil, tá fácil. Boa, boa, boa. Boa, um, foi. Falta só mais um, só. Dois, foi. Ganhamos. Eu estou pronto. Eu estou pronto. Eu jogo uma pedra em cima deles. Eu jogo uma pedra em cima deles aqui. Se eu conseguir acertar, causa um danozinho que é favorável. Eu não sei se dá pra mim conseguir trocar de herói dentro da partida. Eu acho que eu creio que não, cara. Eu acho que você continua com o herói durante a rodada inteira. Boa, conseguimos. Boa, conseguimos. Boa, outro. Oi, você também. Você também, tchau. Aí, beleza. Eu lutei. Como assim, você tem que ganhar. Nossa, velho. Essa ult é muito boa, mano. Essa ult dele é boa demais. Beleza, estamos perto de ganhar. Ai. Beleza, mais um. Boa. Eu estou já com dano crítico aqui já pra ser empurrado já. Tchau pra você. Você também. Beleza, é isso. Ganhamos. Cada herói que você, tipo, vai desbloqueando, você vai melhorando ainda, subindo seus heróis de nível. Então é isso, galerinha. Esse foi aí mais um review aí do jogo aí. Se você gostou aí, baixa ele aí, instala ele, joga, se diverte com seus amigos. E se você gostou do vídeo, é só deixar um like pra mim e se inscrever no canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu.